Tudo bem, pessoal? Hoje é um comentário sobre The Ironclaw, Garra de Ferro, filme dirigido e escrito por Sean Durkin, lançamento 8 Uniformes nos Estados Unidos, chega nos cinemas brasileiros em fevereiro, um filme sobre wrestling profissional que era muito aguardado por essa comunidade por envolver um dos casos mais dramáticos do meio, que é o drama da família Von Erich. Esse é um projeto que o Durkin trabalhava há muito tempo, é um projeto de paixão que demorou também pra sair do papel, ele conseguiu esse financiamento e é super envolvente, eu considero um dos melhores filmes já feitos até hoje sobre o wrestling profissional. E eu vou falar que eu acompanhei muito sobre os bastidores dessa produção porque eu tinha curiosidade de saber como essa história seria transmitida vendo dois caminhos praticamente. O primeiro era de limitar muito o alcance de um filme feito de fã de wrestling pra fãs de wrestling ou pessoas que acompanharam também documentários, relatos sobre a família Von Erich, que assistiram quem sabe as lutas, demonstraram interesse também em pesquisar mais sobre isso. Você poderia criar um filme totalmente envolvente, mas com esse limitador. O outro caminho seria de buscar focar no drama, mas também abrindo a possibilidade pra você conseguir trazer um contexto pra quem não conhece nada de wrestling profissional, mas que ainda assim vai tomar conta da história. Esse segundo caminho foi o rumo da produção. Tem uma questão que é extremamente importante quanto à caracterização, então você vai passar especialmente por uma jornada entre o final dos anos 70 e anos 80 sobre tentativa de prosperar no meio, vai lidar com um período diferente do período atual do wrestling profissional, aquele período dos territórios, nesse caso da WCCW, envolto em todo o panorama da NWA. Aí se você conhece o wrestling profissional, com certeza vai tomar conta de todas essas referências dos títulos, das transmissões, de figuras como Harley Race, Ric Flair, então vai se tornar mais envolvente. Ainda assim, caso você nunca tenha visto uma luta, não conheça nada sobre a família Von Erich, eu tenho certeza que o filme oferece essa introdução, ele oferece um contexto sobre o mundo do wrestling profissional, também com uma história bem pesada. Então, como eu disse, eu fiquei totalmente envolvido porque a reconstrução é ótima, grandes atuações, uma atenção aos detalhes e eu estava pensando muito sobre filmes que envolvem wrestling profissional e tem um que é estrelado pelo Mickey Hork, The Wrestler, o lutador que conseguiu grande repercussão. Aí muito mais envolto para o independente, para o wrestling independente, para esse cenário nos Estados Unidos. Em Darren Claw é um outro contexto e outro período, período dos territórios, antes daquela explosão de popularidade graças à televisão, mas que se torna importante também por conta de tudo que acontece nos anos 80 e que é retratado nesse filme. No longa, nós acompanhamos a história dos inseparáveis irmãos Von Erich, que fizeram história no mundo intensamente competitivo do wrestling profissional no início dos anos 80. Sob a sombra de seu pai e treinador de perfil dominador, Fritz, interpretado por Holt McAllen, os irmãos procuram a imortalidade no maior palco do esporte. Primeiro ponto que é extremamente positivo, esse filme tem um respeito ímpar pelo wrestling e pelo que acontece dentro do ringue, porque você pode pegar uma definição do tipo Ah, é tudo teatralizado, os resultados são pré-determinados e não levar em conta a intensidade e o risco envolvido. E Darren Claw é muito bom por trazer toda essa dinâmica dentro do ringue e por saber como funciona o wrestling. Aí entra uma decisão criativa que valoriza muito o longa do primeiro ao último minuto, realmente recriar ringues e estruturas do período dos territórios da NWA, em que todo o elenco acaba se envolvendo de fato em lutas reais. O Chavo Guerreiro, que teve uma grande história no mundo do wrestling em diferentes períodos, WCW, WWE, por exemplo, ele acabou sendo consultor desse filme, então todas as lutas são lutas que foram recriadas e que aconteceram de fato, porque se você for pegar outras produções que envolvem wrestling profissional, você vai ter a tentativa de criar um foco para um determinado golpe ou para um determinado momento dentro do ringue. A intensidade de Darren Claw é muito boa porque envolve realmente luta, envolve realmente toda uma execução, a plateia e esse envolvimento. Outro ponto que é interessante é que existe a mistura de atores que acabaram treinando para competir no ringue junto de wrestlers, então, por exemplo, o MJF, que faz atualmente muito sucesso na EW, considero a maior estrela da EW no momento, ele participa do filme, então existe essa mistura que ela é muito interessante para o resultado final. No mais de um elenco tão grande, eu quero trazer dois destaques. O primeiro, que eu fiquei maravilhado com a atuação dele, é o Zac Efron. O Zac Efron tem uma responsabilidade enorme ao interpretar o Kevin Von Erich, que ele se torna naturalmente o protagonista e condutor dessa história. Porque existe um drama dessa família que é tão pesado, tão carregado, que você começa a perguntar mas será que isso tudo aconteceu? Será que isso tudo é possível? E a figura do Kevin Von Erich é muito importante para lidar com diferentes períodos e diferentes cenários. Além disso, tudo que você imagina em um filme de esporte tradicional, você vai encontrar em The Iron Claw. Então, aquela passagem do treinamento, da intensidade, aquela montagem também para mostrar a dedicação, altos e baixos, frustrações, com o diferencial de você aplicar isso para o mundo do wrestling. Com destaque, então, para as promos, quando os lutadores se envolvem em grandes rivalidades e precisam mostrar a capacidade de comunicação para gerar maior impacto para as lutas. Outro destaque é para um ator que eu adoro, que é o Jeremy Allen White, que interpreta o Cary Von Erich. E esses irmãos têm personalidades completamente diferentes, mas eles são envoltos em um mesmo cenário em que eles precisam lidar com o legado do nome Von Erich. Então, existe um peso que se torna, durante o decorrer do filme, e a gente nota um pouco disso também, uma maldição. Uma expectativa muito grande do que eles precisam se tornar nesse mundo extremamente competitivo e esse peso de não saber exatamente se eles vão conseguir prosperar no meio. Quanto ao trabalho técnico, adorei a iluminação, o contraste, o cenário das transmissões que parece que nos levam para grandes eventos dos anos 80. O trabalho de câmeras do ringue também é muito bom pelo seguinte. Existe um distanciamento que ele vai te colocar praticamente como se estivesse acompanhando uma transmissão em alguns momentos e depois a câmera fixa no canto do ringue como se você estivesse acompanhando de maneira muito íntima toda aquela intensidade. Todo o risco que é envolvido em uma luta. Agora, o drama da família Von Erich é muito forte, então o filme vai lidar com diferentes histórias e essas diferentes histórias acabam tendo um impacto emocional enorme. Eu já conhecia a história, já tinha visto vários documentários, podcasts e tal, mas ainda assim, pela forma como isso foi retratado, eu fiquei surpreso. Sabe por quê? Porque na maioria dos casos, o cinema vai querer aprofundar a dor. Nesse caso de Darren Claw, existe uma decisão que ela é muito rara de até limitar essa dor tamanha carga emocional envolvida. Tem coisas que você diz assim, não, mas é inacreditável ou só acontece no cinema. E o caso da família Von Erich é um desses casos e ainda assim existe todo um teor melancólico que é aproveitado de forma recorrente, inclusive, na trilha sonora que é assinada pelo Richard Perry. Então, é aquele filme forte, é aquele filme que ele deixa um impacto e que com certeza eu acho que ele estimula uma pesquisa também sobre a família. Agora, mesmo tendo me envolvido e tendo apreciado muito essa reconstrução, tem alguns pontos que eu questiono. Por exemplo, o filme tem um cuidado muito grande com alguns lutadores clássicos, como Harley Race, e tem alguns outros que se tornam sátiras. E aí tem um caso que me chamou a atenção de forma negativa, que é o aproveitamento do Ric Flair. Sem contar também que, apesar de entender que são duas horas pra lidar com uma história complexa de uma família, tem saltos temporais que são abruptos e sem um bom ritmo. De uma hora pra outra você sai do boicote aos Jogos Olímpicos de 1980 pra uma luta decisiva em 1983, e o cenário de progressão é mínimo. Mas mesmo assim, fiquei muito surpreso com os cuidados no ringue, com essa reconstrução, com essa atenção ao período do wrestling em territórios. Fora o Zac Efron, que tá muito bem mesmo, é a melhor atuação da carreira dele. Pra The Iron Claw, Garra de Ferro, nota 8. Bom, eu preciso, a partir de agora, fazer uma pequena discussão com spoilers de uma omissão que eu considero gritante e que merece ser discutida. Então eu vou deixar marcado a partir de agora. Se você conhece o caso da família Von Erich, se você já sabe mais ou menos o rumo que o filme tomaria, porque segue a vida real, então acho que não vai ser um problema. Mas enfim, a história da família Von Erich é marcada pelo... o que é chamado de maldição. Existe um peso enorme no sobrenome Von Erich, que é tema central do filme, e de todo um peso do que é esperado pra família Von Erich. Desse modo, eu considero uma decisão muito mal feita a omissão de um dos irmãos, que é o Chris Von Erich. O diretor recentemente foi questionado sobre o porquê que o Chris não entrou no filme. E o Chris também tem uma morte trágica. E ele diz o seguinte, que o filme não conseguiria lidar com mais uma tragédia. Até pela forma como ocorrem as mortes. E eu entendo isso do ponto de vista criativo, mas do mesmo modo, não seria difícil articular um diálogo. Perder 30 segundos no filme só pra trazer o nome dele, só pra respeitar também o legado desse nome. Então essa omissão pra mim é a mais grave de todas de The Iron Claw, que acabou trazendo uma boa reconstrução e uma boa história do laço dos irmãos. Mas por outro lado, tem esse grande problema. Por que que o Chris Von Erich não pôde ser mencionado então? Não precisava tratar sobre caso a caso da morte e tal. A menção apenas seria importante. Outra questão é a personalidade do pai, super complexa. E aí você precisaria buscar mais coisas também. Parece que o filme limita um pouco essa questão da personalidade do pai pra lidar com um arco dramático mais forte, acentuando essa parceria dos irmãos, o que do ponto de vista criativo faz sentido, mas que eu recomendaria uma pesquisa posterior também, porque tem muita coisa já publicada sobre a família Von Erich. É um bom filme, tem essa omissão do Chris, que é algo que eu considero bem negativo, mas a reconstrução, atenção aos detalhes, o mundo do wrestling nos anos 80, o trabalho também das promos, de você criar grandes lutas e essa expectativa pra grandes lutas é muito interessante pra duas horas de duração apenas. Veja, você tem conteúdo aqui pra fazer em uma longa série de TV. Então o recorte, apesar de ocasionar os problemas de ritmo, foi bem executado. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau.